Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal, o canal da Rosamonte. Se você começar a assistir o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, quando eu colocar vídeo você receber todas as notificações, deixa teu like, tá bom? Que é muito importante e vai me ajudar muito, muito mesmo. O vídeo de hoje eu vou falar de ostentação. Acabei me dando mal, mas ostentação pra pobre, ó, é quando você tem duas chinelas, duas chinelas de ostentação, porque uma já é suficiente. Gente, você que é pobre, você que é pobre, você sabe muito bem. Quando você tem duas chinelas de ostentação, já é luxo, espera aí, duas chinelas, como assim? Já é luxo mesmo. Então, pobre, se você tem o direito de ter uma chinela. Pronto, acabou essa conversa, engole o choro, engole o choro. Eu não sei quem foi que inventou essa chinela de cabresto, certo? Cabresto que eu falei isso aqui, ó. Pouco tempo que eu comecei a conhecer como chinela de vento, mas eu conheci ela desde criança como chinela de cabresto, né? Como eu sou do interior. Porque isso aqui, gente, isso aqui é vida. Isso aqui é liberdade. É a liberdade com nossos pés. Você pode estar com a melhor sandália, com o melhor tênis, mas quando você tira e coloca isso aqui, ó, no pezinho, meu bem, é liberdade. Quando eu era criança, minha filha, quando eu comprava chinela, eu dormia com a bicha aqui, ó, nos braços. Tá entendendo? Tipo assim. A chinela não dormia, né? Tá aí desse jeito aqui. Por quê? Pra minha irmã não pegar. Pra minha irmã tentar, se pegar, fazer menos assim, me acordava logo. Ninguém pegar nas minhas coisas. Também não pegar nas coisas dela. Eu sempre usei chinela de cabresto, certo? E eu usava aquela outra marca que é a que é azulzinho e a que é azul. Então, mais baratinho, tá entendendo? Essa daqui dessa marca aqui é a mais baratinha. Mas ela é maravilhosa, gente. Eu amo. E essa daqui, quando ela é novinha, ela é muito leve, certo? Aí quando ela vai ficando velhinha, ela fica duro, certo? Muito duro, seca e pesada. Essa daqui, ela não se quebra. O cabresto, né? Que é o... aqui. Isso aqui. Ela não quebra. Da outra marca, a primeira coisa que ela quebra é isso aqui, certo? Até a gente, que eu usei muito a chinela da outra marca, não vou falar o nome, né? Havaian. Uxi! O que a gente colocava, viu? A gente colocava um prego aqui, ó. Pá! Da outra marca, eu sei se ela quebrava, né? E a gente tacava um prego aqui. E essa daqui, não. Você usa, 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 usa. E a bicha que não quebra, né? O que que acontece? Ela racha aqui, ó. Ela racha. A minha filha, eu uso até se acabar essa chinela toda vida. Eu compro, minha filha, uxi! Tu acha que eu uso um mês, dois meses, já fora, né, filha? Eu uso até acabar, até ela se partir aqui, ó. Ela fica bem fininha, sabe? E se parte. Minha chinela, bem velhinha, bem velhinha, chega a se partir. Sabe, minha filha, dá pra usar ainda esse mês todinho. Esse mês de novembro é todinho. Testida, assistindo televisão, né? Aí o que que aconteceu? O meus filhos comeu. Destruiu meus filhos. Destruiu o cabestro. Meu Deus do céu, não acredito. Tem que comprar outra. Tem que comprar outra. Aí, no outro dia, eu fui lá no supermercado, que é aqui pertinho. E fui atrás dessa aqui. Olhei, aí tem essa marca. E tá aquela outra marca que é muito famosa. A Bahia. Ainda não tô com condição de ostentar com aquela marca. Porque eu, dar 50 reais na chinela, não dou. Não dá, né? E a mais simplesinha, que é como se fosse dessa marca, é 15 reais. Eu não dou. Porque a primeira coisa da outra, o que que é pra isso aqui, né? Cheguei lá procurando essa daqui. Não tinha. Quer dizer, até tinha. Mas o cabrejo era do fino. E eu, não. Não quero. É, se me desse, né? Eu queria. Mas, eu comprando, eu quero o cabestro grosso. Aí, o que que acontece? Eu olhando lá, numa dúvida danada. Uma dúvida, levo, não levo. Sendo essa preta aqui do cabestro. Eu falei, não, mas eu não gosto, não. Eu gosto daquela grossa. Meu Deus do céu, que não tem. Aí, eu olhei, olhei, olhei. Minha rata tava com agonia. Sabe por quê? O segurança passando atrás de mim. Eu, menina, eu tenho um cara de espinagueira, é? O que é? Eu pensei que eu vou roubar a chinela. Tá onde a chinela? Aí, aonde? Nos cabelo? Aonde mesmo? Eu não tô entendendo. Ela tava com agonia, porque eu tava numa dúvida. Aí, comecei a olhar, né? Olhar, olhar. Aí, eu vi uma bichinha bem bonitinha. Eita, uma bichinha bem bonitinha. Não, mas eu vou comprar aquela, que eu levo sempre. Não vou levar essa, não. Meditação. Aí, pensa, calcula. É uma coisa... Nem eu entendo. Aí, passei, acho que bem meia hora. Se eu desse jeito, menina, bem meia hora. Aí, olhei assim. Aí, eu pensei. Eu mereço. É. Eu mereço. Eu mereço, sim. Eu mereço. Hum. Eu vou levar. Aí, a minha mente pensou. Hum, eu posso. Não. Posso, não. Vou levar outro. Me fez, ó. É barato. Mas, e eu quero? É. Eu quero, sim. Quero muito. Muito. Quero muito. Aí, sabe o que eu fiz? Experimentei. Menina, quando eu experimentei. Eu, eita, menina. Lascou. Lascou. Essa aqui. Eu peguei, olhei, olhei. Eu achei a coisa mais linda. Eu, ué. Uma vezinha, né? Eu mereço, né? Eu vou levar. Ah, eu fui pro caixa. Quando eu cheguei lá no caixa, eu passo, não passo. Dá o dobro. Dá pra comprar duas. Dá pra comprar duas. Dá pra usar o ano todo. Vou levar, não. E a minha mente? Eu mereço. Eu posso. Não, espera aí, filha. Eu trouxe aqui. Não, eu posso não, viu? Porque dá pra comprar duas. E eu vou levar uma? Não, não dá certo, não. Com o coração na mão. Paciente. Eu vim pra casa muito rápido. Cheguei em casa logo. Coloquei logo nos pés, tá? Vou mais comprar outra de cabrecho. Agora vou comprar essa. Porque agora isso é chique. Achei bonitinha uma coisa, assim, né? Bonitinha. Me engabelei, assim, uma coisa bem gay. Olha, 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 olha. Olha, bem gay. Assim, bem florescente. Né? Bem assim, chamando a atenção. Eu gosto dessas coisas. Coloquei nos pés. Eu andei desde casa da cozinha ao banheiro. Do banheiro ao quintal, na varanda, no quarto. E só andando, só andando mesmo, de verdade. Eu já senti logo com desconforto. Ixi, me lasquei. Me lasquei. Queria ostentar. Porque, assim, eu vou usar assim. Pra onde eu for, vou usar isso aqui. Pra onde eu for usar isso aqui, eu vou usar desde casa pra onde eu for. Pra quê? Pra poder valer a pena, né? Porque eu nem sei se tá tendência na moda ou já sou da moda. Porque eu só compro as coisas quando saio na moda. Eu acho que ela já sou da moda. Eu não sei, né? E comenta aí se ela sou da moda ou não. Oh, meu Deus do céu. Eu já senti logo que ela tava me fazendo calo nessa parte aqui, ó. No dedo. Eita, menino. Mas acho que não. Ah, eu fiquei com aquela coisa na minha cabeça. Minha, eu tenho que comprar a minha estrada de cabeça. Porque eu sei que não tá dando certo, não, ó. Eu acostumava a usar isso daqui, né? Fui no supermercado, né? Onde eu comprei essa. Não tinha de cabeça, né? Senão eu vou lá no outro supermercado. Que é um pouquinho longe. Peguei e fui. Aí eu cheguei procurando, logo procurando, procurando. Aí encontrei a bichinha. Essa bichinha ali embaixo. Foi uma emoção, assim, tão grande. Um encontro. Realmente, eu sou apegada. Ai, eu não lhe deixo por nada. Ué, bem. Como eu comprei essa de cabrestosinha aqui. Nessa daqui, eu vou... Ué, eu vou guardar a bichinha. Um menino bonitinho, lindo, maravilhoso. Mas eu acho que eu vou guardar, tá bom? Eu guardei, né? Quando eu for na praia, tua chanelazinha bonitinha vai pra praia. E vai, quem sabe, pro shopping, né? É, tá bom. Fui pro shopping. Menina, eu vou inaugurar pra ver realmente se eu me dou mal, né? Que questão de calo. Que assim, não... Fui pro shopping. Me lasquei. Fiquei com os pés cheio de calo. Cheio de calo. Toda... Eu não tava aguentando, andando com as pernas todas arreganhadas. Aí botava o dedo lá na frente e voltava. E arrebentou, arrebentou. Passei uma semana com os calos nos dedos. Todo ferido. Cardeia bonitinha. Já tô querendo comprar a branca, a amarela, a verde. Achei bonitinha. Mas faz calo? Demais. Me lasquei, me lasquei. Que eu queria meu negócio tentar. Mas só mostrar que eu tô na moda. Menina, eu sei pra onde eu vou. Eu vou com essa chanela. Porque fazia que eu tô na moda. E eu tava pensando, será que ela tá na moda? Porque eu só uso as coisas quando sai a outra. Tô tão certeza que não tá mais na moda, não. E eu não sei se ela tá na moda. Não sei. Só sei que é bonitinha. Eu vi lá e pronto. Comprei. Imagina, pô. Com duas chinelas. Essa aqui pra usar em casa. Essa aqui pai e papai. Posso se lascar de novo. Tá entendendo? Porque assim, a gente se lasca, mas a gente... A gente tá entendendo. Mas essa daqui, minha filha, essa aqui é vida. Porque essa chinela aqui é liberdade, viu? Você não fique com vergonha. Um dia que você vai me ver. Liberdade, tá entendendo? Isso aqui, isso aqui é liberdade. Não sei. É um negócio assim... Livre estou. Livre estou. Mas é isso. Pobre não pode ter duas chinelas. Eu cresci e me fiz contando isso. Pobre não pode ter duas chinelas, não. É uma... Quebrou isso aqui. Que eu usava aquela outra marca, tá entendendo? Quebrou o bilotinho aqui. Tá vendo aqui, ó. Tá focando, tá focando. Quebrou o bilotinho, filha. Taca o prego. Taca o prego, o seu uso. Aí o prego vai se lascar aqui, ó. Porque ele vai... Você vai usar, vai usar, vai se lascar. O que você faz? Você taca o prego de novo. Depois eu taca o prego. Daqui a pouco, filha, você tá usando com a bicha, ó. O prego tá desse jeito aqui. Aí você tá usando. Tá entendendo? É desse jeito, filha. Vida de pobre. Aí você pega até uma chinela. Depois tem outra chinela, me enfia um luxo. Você tá ostentando, tá entendendo? É isso, gente. O vídeo de hoje. Se você é pobre, ou já foi, ou nunca foi. Se você nunca foi pobre, parabéns pra você, viu? Eu vou dar parabéns com a chinela chique, né? Porque como você nunca foi pobre, e parabéns pra você que... Que você não sabe o que é isso. Você tem um monte de chinela no seu pequeno. Que é pobre, minha filha. Aí só tem é uma. Uma chinela ainda enfiada, o prego aqui embaixo, ó. Fazer o quê? Se gostou, deixa teu like pra me ajudar. Ativa o sininho. Se inscreva. Comenta aqui. Rosa, eu... Olha, eu sei. Já usei chinelo com pré. Olha, eu nunca usei. Mas quem é, pô? Já sabe o que eu tô falando. Até o próximo vídeo. Beijo, meu Instagram, meu Facebook. Tudo enquanto tá aqui debaixo, aqui na descrição. É só você ir lá, me seguir no meu Instagram. Gente, no meu Instagram é muito fundamental.